Didi Astronauta, solta, solta putaria porra aí Foi pra Tachuca, novinha maluca, a novinha quer correr perigo Ela quer subir a favela, pra vir foder comigo Chamo o 990 que é tudo no sujeiro Foi pra Tachuca no meu direct, passar a localidade Tu é da proximidade, chamo o 990 táxi pra tu sentar com vontade Chamo o 990 táxi pra tu sentar com vontade Chamo o 990 táxi Vou perguntar pra Tachuca novinha qual a sensação Tu quer levar Tapinha com emoção ou sem emoção? Na hora da treta eu não tenho nem marido a penha Essa tapa forte mas não é uma agressão Tapinha dói no passeado, nessa tabunda eu salvo da tapa Tapinha dói no passeado, nessa tabunda eu salvo da tapa Tapinha dói no passeado, nessa tabunda eu salvo da tapa Agora eu vou cantar pra vocês uma música de Roberto Carlos que chama Tapinha dói no passeado, nessa tabunda eu salvo da tapa Tapinha dói no passeado, nessa tabunda eu salvo da tapa Tapinha dói no passeado, nessa tabunda eu salvo da tapa Astronauta é canalhão, tá brabão de pegar nas pistas De astronauta, mais ruim que de pirona em gota Isso aqui não é macumba Aprenda a respeitar o homem mau Tapinha dói no passeado, nessa tabunda eu salvo da tapa Chamo 99 taxi pra tu senta com vontade Chamo 99 taxi pra tu senta com vontade Coitada Tachuca novinha maluca A novinha quer correr perigo Ela quer subir a favela Pra vir foder comigo Chamo 99 taxi pra tu senta com vontade Coitada Tachuca no meu direct Passar a localidade Tu é da proximidade Chamo 99 taxi pra tu senta com vontade Chamo 99 taxi pra tu senta com vontade Chamo 99 taxi Vou perguntar pra tu novinha qual a sensação Tu quer levar a tapinha com emoção ou sem emoção Na hora da treta eu não tenho nem marido a penha Essa tapa forte mas não é uma agressão Tapinha dói no passeado, nessa tabunda eu salvo da tapa Ei, que cê tem isso? Ou moral de arataca Tapinha dói no passeado, nessa tabunda eu salvo da tapa Agora eu vou cantar pra vocês uma música de Roberto Carlos que chama Tapinha dói no passeado, nessa tabunda eu salvo da tapa Tapinha dói no passeado, nessa tabunda eu salvo da tapa Tapinha dói no passeado, nessa tabunda eu salvo da tapa Astronauta é canalhão, tá pra bom te pegar nas pistas Pinte é astronauta, mais ruim que de pirona em gota Isso aqui não é macumba Aprenda a respeitar o homem mau E aí 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 E aí